Smash Legends atualizou e a gente teve o que na atualização de hoje? Nova lenda? Novo mapa? Novo modo? Sim, tivemos um novo modo mais ou menos, que é o modo do mini domínio. Mais ou menos o que eu falo. Na verdade já tinha sido implementado, mas foi a diferença que a gente teve nesse sentido. É tipo um guarda da coroa, mas o mapa tá com uma textura escura, né? Que tá muito mais agradável na minha opinião. E cara, olha isso. Olha o tamanho do domínio, galera. É esse quadradinho aí no meio do mapa, cara. Isso é muito louco, mano, esse novo modo, tá? Eu até que achei divertido pra caraca ele, né? Dar uma nostalgiazinho do domínio aí, que foi o modo principal durante tanto tempo de jogo. E cara, uma coisa, galera. Essa atualização, na Steam pelo menos, eu não sei como no celular ficou a situação pra vocês, mas na Steam, essa atualização teve nada mais nada menos do que, cara, 1GB. Então assim, 1GB não é pra adicionar um modo desse, que provavelmente já até tava adicionado, certo? Certo. Provavelmente já foi adicionada a nova lenda, que deve ser aí a Gumi, tá? A nova lenda Gumi já deve ter sido adicionada. Então provavelmente nos próximos dias teremos aí já as imagens da Gumi, né? Teremos já algumas coisas da próxima atualização disponível. Então, cara, tô animado pra caramba, porque faz tempo que a gente não tem nova lenda, hein? Faz um tempinho bom, galera, que a gente não tem uma nova lenda. Então vamos aproveitar aí. E cara, vai ser bacana demais quando ela sair sem sombra de dúvidas, beleza? Esse modo aqui é óbvio, né? As melhores lendas são as lendas que tem o Ultimate parado, como por exemplo o Javi. Porém, a melhor lenda desse parado aqui é o Kaiser, tá? O Kaiser é o rei, porque, cara, o Kaiser ali no centro ninguém tira ele. A super armadura do Ultimate dele é muito forte mesmo, pessoal, tá bom? Então o Kaiser realmente é o rei desse modo aqui. Finalmente um modo em que o Kaiser é... Que o Kaiser está no topo, né, cara, do ranker. Porque, coitado do Kaiser aí, esse novo modo que os caras colocaram simplesmente, né? Esse team touchdown na ranqueada, simplesmente matou a ranqueada pro Kaiser, cara. O Kaiser não funciona mais de jeito nenhum, né? Então, assim, bastante complicado. Já o Ra... Hum, a bruxa... É, eu tô bem ali a bruxa, hein? Porém, tô aqui no meio ainda, ó. Ah, a galera não veio. Ah, é, pessoal. Fiquem aí no meio, Kaiser. Kaiser tá sem o Ultimate, então aí já sem o Ultimate ele não segura tanto assim. Mas quando a Ultimate vem, meus amigos, o negócio fica sério. Aqui. E já era. Olha só, esse modo é divertido, pra ser sincero, tá, galera? Gostei de jogar com o Javi bastante. E, pô, o Mini e o Domini é uma ideia realmente interessante aí. Então, galera, possivelmente teremos aí a nova lenda, né? Em breve, tá bom? Assim que a temporada terminar, no caso. Um novo passe, né? E possivelmente teremos vídeo também, certo, desse passe. E depois teremos no Patch Notes um dia antes. Então, tudo isso aí são vídeos que eu pretendo trazer pro canal, né? Vídeo reagindo aí ao Patch Notes, como sempre. E vídeo também reagindo... E vídeo também, na verdade, lendo aí, né? O... As mudanças, beleza? Do Patch Notes, cara. Nérfes e buffs e todas as outras coisas que o jogo quiser colocar. Cara, o time deles tão bem parrudo, hein? É um lobo, um Kaiser e um porco. São três... Cara, mas são dois vanguardas. Que loucura, meus amigos. Essa aqui vai ser difícil, viu? Essa aqui, mano... Essa aqui não tá fácil, não. O player lá é o porquinho, né? Olha esse Kaiser, cara. Ou esse Kaiser é player também, que eu acho que o bot não persegue desse jeito. Acho que é player também, mano. Que loucura, hein? Caraca. Será que tem outro player no meu time? Provavelmente o Kaiser, né? Tá aqui, ó. O Javier é bom por isso. Seulta ali, cara, limpa totalmente, né? É uma coisa bela. Nossa, essa partida aqui vai ser muito ansiada, hein? Essa partida aqui, meus amigos. Boa. O Kaiserzão ali fez a boa. Não queria ter derrotado pelo menos o Brick, mas não deu certo. O Kaiserzão tá ultado. Vem aqui, Brick. Ó, tá vendo? O Kaiser, ele... A movimentação dele não tá muito normal pra bot, não. Realmente ele deve ser player mesmo. Nossa, cara. Ô, vou dizer pra vocês, viu? Personagens mais roubados pra quem quiser colocar aí. É o Kaiser, porque segura bastante com o seu ultimate de super armadura. E o porco, cara. Olha isso, mano. Eu não tinha pensado. Cara, se o Brick coloca ali a casa, não tem como você ficar, né? Você vai tomar. E se ele coloca o muro também, mano, atrapalha demais, cara. Mano, que doideira, cara. Brick e porco são os... Brick e porco. Brick e Kaiserzão são os dois que estão no topo aqui da brincadeira, rapaziadinha. Não tem como, viu? Caramba, cara. Essa partida aqui a gente ganhou, mas foi acirradíssima. O porco ali colocando itens. A Alice também é muito boa, né? Pela trap, mas o porco tem muito mais muros, né? Mais rápida e em maior quantidade do que a Alice tem a sua skill. Agora temos um Brick no nosso time, né? Contra aí uma galera que... Rapaz, pessoal ali, ó. DBR, um clã, né? Bem interessante. Tem Kaiser também, claro, né? E tem ali a Maya, certo? A mais recente personagem lançada e minha favorita. Mas a gente tem um Brick. Acho que, cara, vai ser pau a pau, viu? Os dois melhores aí em times diferentes, né? Kaiser e um time Brick no outro. Quem vencerá, meus amigos? Que loucura, hein? Caramba. Galera lá joga muito bem. Nesse jogo aí a galerinha deve estar provavelmente jogando juntos, né? Então, assim, bem legal isso. Bem interessante. Aqui, ó. Ai, cara. Tomei ali, mano. Caramba. Ninguém conseguiu tirar ali, Dudu? Nossa. Que isso, meu time. Vamos tomar de quatro mesmo? Ih, caramba. A galera lá jogando, cara, monstruosamente, viu? A Flea também é boa, né, mano? Porque ela tem esse ultimate dela que vai impedir você de ficar ali no meio. Ou se você ficar, você vai ficar tomando hit constante aí. Então, assim, é uma coisa realmente bem complicada, né? É, cara. Tomando uma pressão aqui muito forte. Vou pegar aqui, ó. Puxar. É. Vai ter que ser quatro a zero mesmo aí de derrota, viu? Ô, louco. Vamos ver se a gente consegue aqui. Vamos ver. Tem um padrão, né? A galerinha aí segue um padrão. Qual é o padrão, né? Foi o padrão de pula, ataque básico, pula, ataque básico. Então, se você rompe esse padrão, você consegue também, teoricamente, né? Ó. Rotei ali no time certo. Então, ela vai ficar pulando e dando ataque básico sempre, né? Sem parar. Então, você consegue meio que counterar isso com uma certa tranquilidade. Certo? Mas, claro, que a gente tá tomando uma porrada e meu time não vai raciocinar da mesma maneira que eu, né, cara? Agancho ali bem juvenil, de certa maneira. E aí vai... É, a gente não vai conseguir vencer isso aqui, não, galera. Tentar aqui dar uma ult no desespero mesmo. Pra tentar aí, ó. Isso que batalha bem acirrada, né, cara? Bem maneiro. Uma batalha acirrada nesses modos, assim, especiais, por assim dizer, né? É uma coisa que eu, pelo menos, curto demais. Ó, a gancho, ela foi pegar uma vidinha. É, até que funcionou de alguma maneira. Boa! O Brick ali deu uma ult, né? Que foi muito positiva. Mas agora o Kaiser... O Kaiser ultado, meu amigo. Quem segura esse Kaiser ultado, rapaziada? Eu vou aqui tirar esse carinha. Ó. Pule e ult. Pule e ult. Tomou. Nosso aqui, recuperamos. Toma. Ai, tomei aqui, não. Beleza. Ultou aqui, ok. Não ultou tão certo assim. Tem como ficar na pontinha ali. Ai, eles pegaram, mano. Não tem ninguém pra cobrar. Ah, eu lutei e já era. Infelizmente, eu lutei e... O meu time saiu. Excelente, galera. Mas bom, esse é o novo modo. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. O modo de mini domínio. O próximo vídeo que eu postar vai ser o vídeo com a nova lenda, tá bom? Da série principal de Smash Legends. E o próximo vídeo que eu vou postar no sentido geral de Smash. É aí o reaction, né? Que eu vou trazer do novo personagem. Ou até mesmo antes do reaction pode sair alguma imagem, alguma coisa e eu trago um vídeo. Tudo bem? É isso aí. Valeu. Até a próxima. Falou. Fui. Tchau.